Bom dia galera, vai começar a brincadeirazinha Eu estou lá na frente Eu vou estar lá Lá na frente Deixa eu colocar aqui O range fight Para a gente ver Para a gente medir Não vai dar para colocar Não vai dar para colocar Donde é que eu estou Olha eu estou lá Lá está Eu estou bem ali Deixa eu diminuir mais o zoom Que eu aumentei o zoom demais Estou bem lá Eu estou lá Estou bem ali 180 metros Deixa eu diminuir mais o zoom Eu estou lá 180 metros Eu estou lá 180 metros Eu estou lá Aí aqui Como eu mostrei a vocês Dois ovos E vamos tentar acertar 180 metros Estou usando carabina Cript Minha carabina é a Cript Aí dois ovos 180 metros Carabina é a Cript Posicionado Posicionado E vai estar o tripé aí A câmera que recebe Afirmado para vocês Aqui está o Z-Slog Slog Olha a Cript aí A máquina Silenciador do David Luneta É uma SKW Esse é um lançamento Essa é uma 5x25x56 Tubo de 34 FFP Luneta top demais mesmo Powerplane Tem um powerplane bem grande na minha Reguladora 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 Está aí 120 bar Reguladora funcionando a 120 bar Velocidade com o Z-Slog Que eu estou atirando 272 mais ou menos É isso aí 270 e 270 Com o Z-Slog de 23.70 Que eu estou atirando Olha como está A carabina aí Agora vamos para o cheiro Vamos posicionar aqui E vamos para o cheiro Fala galera Estou aqui para fazer mais um vídeo Para vocês Vamos tentar aqui um ovo A 180 metros Estou atirando com meus Z-Slog Aqui Carabina Cript Como você já conhece o canal Estou com a câmera aqui Para gravar para vocês É Cano Super U-Line Super U-Line É o Standard De 700mm Silenciador do dedo Vou até carregar Que eu não carreguei aqui O magasão Pessoal A configuração Dessa carabina Ela está toda modificada Está com power plan Grande Power plan Reguladora A 120 bar E Eu aumentei os transes dela O transes dela Que vinha do 4 Pulei para 5 Tanto do bloco Quanto O da disparadora Aumentei para 5 O transes do cano É de alto fluxo Um transes de alto fluxo Luneta É um SKW É uma 5x25x56 Com tubo de 34 FFP Certo? Eu atiro com os cliques Atiro com os cliques Estou atirando com o Slog De 23.70 A 272 270 Mais ou menos É nessa faixa 272 270 Vou tentar Lá está difícil de atirar Porque está difícil de ver O mato aqui Está quase cobrindo Vocês vão ver aí na imagem Não tem como colocar 200 metros Porque não tem um campinho Aperto aí Colocar Colocar e ficar vendo Perfeita a imagem Não está dando nem Para ver perfeita a imagem Os alvos reativos Que eu trouxe Não são bons Para mim ter uma noção Onde é que está pegando o tiro Eu vou dar só uns tiros aqui Para ver se Se dá para acertar mesmo Mas Muito difícil Muito difícil Porque quando a gente tem uma noção De onde está pegando o tiro Aí é fácil a gente acertar Fica bem mais fácil Mas sem ter nenhuma noção Onde é que está colocando Coloquei lá Umas etiquetas Comprei Umas etiquetas De alvo reativo Mas não gostei Fui lá Olhei os tiros Quando pegou Pegou os tiros Mas não estou vendo As manchas As manchazinhas que ficam Os que eu faço caseiro Muito melhor Do que esse aqui Vamos lá Vou botar para gravar Está gravando Olha lá Como vocês estão vendo O ovo E aí E aí Vamos lá. E aí, ó. Estourei lá. 180 metros, galera. Ovo a 180 metros. Vamos olhar aqui. Quantas pessoas eu tenho enchido o magazine, como vocês viram. Três tiros, ó. Vocês estão olhando aqui, ó. Olha aí. Três tiros, ó. Para acertar a 180 metros no ovo. Vamos lá agora para mostrar a vocês. Sem parar. Sem parar a gravação. Vou deitar aqui a carabina para não ter perigo de cair. Aí, vamos lá, galera. Eu vou virar a câmera aqui para vocês. Vamos dar uma virada aqui. Pronto. Vamos lá. Sem parar de gravar. Ovo a 180 metros. Carabina Cricut. Carabina Cricut. Vou mostrar a vocês lá. Três disparos. Três disparos para conseguir o êxito. A 180 metros. Carabina está fenomenal. Tenho que reclamar de nada. É só agradecer. Graças a Deus. Consegui encontrar. Velocidade certa. Slug certo. Está perfeito. A harmonia da arma está perfeita. Você tira por aí. O resultado já... Já diz tudo. Se acertar no ovo a 180 metros. Já está dizendo tudo. E estamos chegando lá. E sem parar de gravar, né? Para mostrar a vocês. Para não ter corte. Para a galera ver. Perfeito. 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 A carabina que eu estou... Tem até gosto de a gente dar uma modificada nela. Estou deixando ela mais bonita ainda. Já encomendei também um... Um tubo de carbono. Para colocar no... No sobrecano dela lá. Cobrir. Eu vou cobrir. O sobrecano da minha arma. Ele é de alumínio. Aí eu já encomendei. Já comprei um tubo de carbono. Que eu vou revestir o tubo de alumínio. Com um tubo de carbono. Para ela ficar bem mais bonita. Dando uns detalhes nela. Para ela ficar... Mais linda ainda. Aqui. Chegamos aqui. Deixa eu botar aqui o tripé. Bem pertinho aqui. Vamos puxar aqui. Diminuir. Para ficar aqui bem pertinho. Poderinha. . 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 Esse é o alvo que estava aqui Posição Que o pé não quer nem segurar Aí para vocês verem Eu trouxe dois ovos Eu coloquei um aqui pensando que dava para ver Mas não dava para ver de lá Aí coloquei o outro aqui Coloquei o outro aqui Como eu disse a vocês Eu coloquei esses alvos para eu ter uma noção de tiro Onde é que pegava Mas eu estava acertando os tiros E não E não dá para ver De lá onde é que está pegando os tiros Mas como eu vi que já estava pegando Eu tentei Aí atirei 180 metros Olha onde pegou um tiro Aqui E o outro Direto no No ovo Que foi esse aqui Onde pegou Estourou o ovo 180 metros pessoal 180 metros Um ovo A 180 metros Está aí Carabina Cript Com light superior De 700 milímetros O standard Quem gostou Deixe seu like Comente aí E vamos dizer aí O que é que O que é que vocês acham Valeu pessoal O que é Obrigado Amém Obrigado.